Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto, sabadou, friozinho em Curitiba, eu com o casaco feminino de novo né, tô vendo esse casaco aqui tá galera, por isso que eu tô com ele, fazendo propaganda dele aqui, e é isso aí, um cafezinho, esquentar né, e vamos pra cima meu povo, vamos pra cima que não podemos parar, e não desista hein, não desista, continue a sua luta, continue os seus sonhos, que uma hora dá certo, uma hora dá certo, uma hora dá certo, com certeza, beleza galera, vou terminar o vídeo aqui, e siga nós, que eu sigo todo mundo aí, se eu não seguir é porque eu não atingi o limite, mas continue seguindo aí, beleza? tamo junto, é nóis papai!